É, acontece. Às vezes você não enxerga um palmo à sua frente. Não sabe para onde ir, ou o que tem que fazer depois. E aí você entra naquele modo buscador. O que isso significa? Qual é a mensagem por trás disso? Nesse estado mental, tudo parece complicado. Tudo é conspiração. E aí você só quer seguir em frente e rápido. Você está tão ansioso que não percebe nada ao seu redor. Tem gente que paga para viver uma experiência transcendental. Mas às vezes está vivendo uma e nem percebe. Outro dia, eu li que, nos estudos científicos com psicodélicos, uma das principais questões é como enfrentar a ansiedade. Relaxar e só seguir em frente. Mesmo que você não enxergue muita coisa. Se não, há o risco de bad trip. Ou pior, de perda de tempo. De beco sem saída. Praticamente ninguém nos ensina que não tem problema nenhum em só aproveitar o tempo. E não ter medo de desaparecer. Deしかos três contribui. 2000. Desnicos inimigos. Gravilha. Minha. Minha. Legenda Adriana Zanotto